E no vídeo de hoje vai ser uma retrospectiva do canal, gente, porque não é um vídeo especial aqui em mil inscritos, que a gente já bateu um inscrito, já estamos em rumo dois mil inscritos, então vou fazer um vídeo aqui todo especial, com retrospectiva, com tudo que a gente fez, com todos os vídeos, mostrando um pouquinho da evolução aqui pra vocês. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e... Bora! Gente, eu vou começar falando aqui sobre o meu primeiro vídeo do canal, que foi em 2019, que foi o meu vídeo de material escolar de 2019. Gente, esse vídeo, eu olhando, eu mudei muito de lá pra hoje, gente, eu mudei demais, né? Na aparência mesmo que eu tô falando, mas também na mentalidade, acho que hoje eu faço vídeos diferentes, eu me comunico diferente, né? Hoje já perdi aquele medo que eu tinha, aquela vergonha que a gente tem na frente das câmeras, eu gravo muito melhor desde aquela época. E esse foi o primeiro vídeo do meu canal, eu ainda nem sabia o que fazer, então já fiz logo um vídeo de material escolar, um vídeo nada a ver, né? Pra ser o primeiro vídeo do canal. Mas eu tenho o canal desde 2015, só que eu só comecei a postar vídeo em 2019, porque eu ainda não sabia como gravar, não sabia como postar vídeo, eu só assistia, mas eu não sabia fazer. E aí, gente, esse foi o meu primeiro vídeo que eu postei, mas como o meu sonho de ser youtuber já vem desde pequena, eu não sei desde quando, acho que, muito novinha mesmo, acho que 6, 7 anos, 8, eu já gravava um vídeo pro YouTube, que tem o meu vídeo que é Cápsula do Tempo, que eu mostro um pouquinho de como eu era criança gravando, que, assim, eu não postava, mas eu não tinha também acesso a celular, então eu usava uma câmera, né? Meus pais não tinham celular, a gente não sabia nem o que era isso, a gente nem sabia o que era YouTube, mas eu já queria ser, então eu tinha uma câmera, aí eu comecei a gravar com essa câmera, eu gravava vídeos, aí ficava lá gravando meus vídeos com a camerazinha, gente. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo da Cápsula do Tempo pra vocês darem uma olhada, que eu bem pequenininha gravando, eu era doida pra ter meu próprio programa, pra vencer na televisão, pra ter minhas coisinhas, pra essas coisas, gente, eu tô conseguindo realizar esse sonho, graças a Deus. E, gente, eu vou mostrar também pra vocês as minhas primeiras vinhetas do canal, eu já mudei de vinheta muitas vezes, então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas vinhetas. Vamos lá! Gente, essa foi a minha primeira vinheta, a primeira vinheta que eu fiz foi no vídeo de mágicas, vou deixar aqui nos cards pra vocês, eu ainda não sabia o que era vinheta, que eu ainda tava aprendendo sobre o meu canal, então eu não sabia o que era isso. Então, foi no... Foi no vídeo de mágicas, eu não sei qual foi esse vídeo. No meu sexto vídeo, eu coloquei a primeira vinheta. E essa vinheta vermelha com branco, e o nome do meu canal é esse aqui mesmo, o Sam me diverte todos, vamos lá, nome bem grande, eu era com muita criatividade, né, nessa época, nome gigante. E essa foi a minha primeira vinheta. Esse outro vídeo é o próximo, né, o de mágicas é o sexto, então esse daqui, peça vinheta, é o sétimo. Eu troquei já logo a música, não sei se eu não gostei da música, aí eu troquei, mas ficou a mesma coisa, só com a música trocada. Vamos ver esse daqui. Esse aqui eu já troquei, né, a cor da vinheta, deixei o rosa com preto, ou com mais wow, né, porque ele ainda estava muito apagado, essa cor já está mais tcham, e mudei o nome, diminui o nome, né, Sam me diverte todos, vamos lá, eu diminui pra Sam me diverte todos. Uma boa escolha. Vamos ver esse daqui agora. Esse aqui eu já mudei logo a vinheta e o nome do canal tudo junto, né, eu mudei Sam me Rodrigues, que é muito parecido com o que é hoje, né, que é Sam me ele e Rodrigues, eu mudei pra Sam me Rodrigues. Sei que eu não gostei do nome Sam me Rodrigues, mudei pra Sam me diverte todos de novo, eu mudei um pouco, né, a forma, tipo, agora é Sam me, aí eu pôs de veste, depois de todos, antes não, antes vinha tudo embaralhado, é, mudou o modelo, né, mas eu não gostei do nome Sam me Rodrigues, botei pra Sam me diverte todos de novo. Esse daqui, ó, eu já mudei radicalmente a vinheta, mudei aqui. Então eu deixei uma coisa mais profissional, né, uma coisa mais baralhada. Esse daqui eu gostei, que já é que o meu nome é atual, né, que é Sam me Rodrigues. Essa vinheta aqui totalmente elaborada, eu fiz até um vídeo com os batidores fazendo essa vinheta, gente, vou deixar a música pra vocês assistirem, viu? Essa vinheta totalmente elaborada, muito legal. Oiê, o meu nome é Sam me, e esse vídeo vai começar em 3, 3, 2, 1 Esse ficou legal. E agora minha vinheta atual, né, eu decidi mudar. Gente, essa vinheta aqui tá muito legal. Gostei a minha vinheta atual, né? Gente, eu vou falar pra vocês que durante todo o meu canal, o primeiro vídeo que deu mais visualizações, porque assim, o máximo de visualizações que os meus vídeos davam eram 200 visualizações, era o máximo. Aí, o vídeo que assim, pra mim, né, estourou, teve mais visualizações que todos os outros, foi esse aqui, ó. Primeiro dia de aula de 2021. Esse vídeo deu 1.500 visualizações. É, 1.500 visualizações. Gente, muito legal esse vídeo, foi o que mais deu visualização, deu um impulso assim pro meu canal. Gostei bastante disso. Só que aí depois as visualizações começaram a diminuir, cair e tal. Mas é isso. Aí depois, gente, chega o tão esperado. Bombou o meu canal, gente. Depois que eu fui descoberta como Ana Pérola, Garota Misteriosa, gente. Que o primeiro vídeo que deu foi na Garota Misteriosa, finalmente revelada, que tá atualmente com 8,3 mil, né? 8.300 visualizações. E esse vídeo, ele acabou puxando os outros também pra crescer. Os outros que eu também tenho mil é o da Seja Natal com a Minha Família, que tem 1.400. Desafio das Pizzas, que também tem 1.400. E o How to Compras a Shopee tem 865. E o que eu postei ontem, acho o objeto vendado em 334 visualizações. Então, gente, muito obrigada a todos vocês, sinceramente. Isso é um sonho pra mim, realizado, porque sempre foi isso que eu quis. Sempre... Eu sei que é isso que eu quero e vocês estão me ajudando demais a crescer, a realizar esse sonho. Muito obrigada a todos vocês, gente. Isso é um sonho realizado. Pra mim é uma felicidade muito grande estar aqui crescendo no meu canal, gente. Esses vídeos aqui foi incrível gravar. Eu amo fazer esses vídeos. E eu também tenho as fotos, né? Eu tirei print enquanto o meu canal ia crescendo, né? Antes de eu ser revelado como a Ana Pella eu tinha 211 inscritos. Aí depois começou a aumentar depois do vídeo. Deu 507 inscritos. Depois, gente, 713 inscritos. Logo depois teve 802. Aqui são os prints que eu ia tirando. Consegui também tirar o print, gente, de 999 inscritos, gente. Os tamores, os tamores, os tamores. Mil inscritos. Fechamos os mil inscritos, gente. Tava com 999 e agora estamos com mil inscritos. Isso foi, gente, explosão de alegria, felicidade. Vale a bilhão, né? Animou, gente. Explosão de alegria, felicidade, emoção, tudo junto aqui nesses mil inscritos que vieram. Nossos primeiros mil inscritos. E foi uma emoção muito grande. E agora, atualmente, nesse exato cometa aqui, deixa eu ver com quantos tamo, ó. Nós estamos com 1.365 inscritos. Muito, ó, obrigada, felicidade. Muito bem, que a gente está no final, que a gente está no final. Explodindo, gente! Ó, 1.365 inscritos, viu? Hum? Tá ótimo, gente. Eu tô amando. E é isso, gente. Também tem aqui um fã-clube, gente, que fizeram. Fiquei muito feliz com esse fã-clube. Sigam lá, tá? Aí o print, gente, eu amei. É... Uma experiência incrível que eu tô achando na minha vida. Tá sendo maravilhoso, gente, tudo isso. Todos os vídeos que eu fiz, que eu consegui gravar. Outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês é a evolução do meu estúdio, né? Essa parte aqui, o estúdio de gravação. Cenário. Gente, também mudei demais de cenário. Esse aqui é o meu primeiro cenário com os ursinhos de pelúcia, né? Sempre teve ursinho de pelúcia no cenário pra deixar mais bonito, mais fofinho. Aí eu tinha uma câmera de papelão que eu tinha feito pra escola, na parte de cima. Aí essa daí é a parede, gente, parede... É... Não muito bonita, né? Aí esse aí é o cenário, né? Essa daí é a minha prima e a minha irmã. Aí o outro cenário, não mudei muito, eu só mudei o... bichinho de lado, né? O negócio de vermelho de lado. Diminui os ursos, né? Porque tinha muito ursinho de pelúcia, então eu dei uma diminuída neles. Aí coloquei uma borboletinha pra ficar mais fofinho. e essa daí sou eu. É... O próximo cenário, gente, já foi com esse imóvel rosa, só que foi lá na sala, essa parede pintada de um nelazinho, mais ou menos. Não tinha mais ursinho de pelúcia, né? Só esse ursinho na parte de baixo. Aí tinha uns enfeites de decoração, a câmera de feita de papelão continua em cima e uma borboletinha pra deixar mais bonitinho. E esse nelaz aí é um nelaz misturado com branco, não é uma cor muito bonita, né? Acho que não deu muito acabamento. Então, esse aqui é o relacionário mais atualzinho, que ele era com a parede roxa, né? Que era aqui atrás, só que essa parede roxa não tinha cor, não tinha vida. Enfim, não era bonito, né? E como eu queria mostrar ele todo, o móvel todo, eu botava o celular lá pra trás. Aí mostrava tudo. Mas agora não, pra gente aproximar a câmera, eu vejo que é melhor filmando assim, é melhor. E eu mostrava mais longe, a parede era sem vida, sem cor. Esse daqui, ó, já é o mais atual que tem, que é a parede era roxa, mas eu boto o celular mais pra frente pra ficar melhor. E agora, né, o cenário que nós temos é esse atual aqui, azul, né? Eu já falo desse cenário aqui em todo canto que eu vou, que eu achei lindo, com o móvel que continua o mesmo. E é isso, gente, essa foi a evolução aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que vocês estão fazendo parte desse sonho realizado, a família Barroso que me ajudou, que me deu um empurrão, assim, gente, que me ajudou demais a crescer hoje, a todos vocês que acompanham, ao fã clube que eu tenho, eu fiquei muito feliz com tudo isso, a todo o carinho, a tudo que eu tô conseguindo realizar, conquistar na minha vida, pra mim, isso é uma coisa incrível. e todos os agradecimentos que eu tenho que fazer é tanto a vocês, a família Barroso e primeiramente, principalmente, a Deus que tá me permitindo realizar todos os meus sonhos, Ele que sempre esteve comigo nos meus bons e nos meus maus momentos, que nunca me abandonou. E é isso, gente, muito obrigado por tudo e Deus tá realizando esse meu sonho que eu tanto pedi. É isso, gente, amém. Eu acho que o meu eu de 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, esperava por esse momento, mas não sabia como ia ser quando esse momento chegasse, mas chegou e se eu chegasse e falasse isso pro meu eu do passado, Ele conseguiu, tá conquistando tudo que sonhou e é isso, gente, é conseguir mais, é crescer mais, é realizar mais ainda os sonhos e, gente, ai, gente, tô muito feliz. muito obrigada. Gente, eu fico até sem palavras pra agradecer tudo isso que tá acontecendo na minha vida, tudo isso que tá crescendo, tudo isso que tá dando certo pra mim, então muito obrigada a todos vocês, continua se inscrevendo, continua deixando o like, continua seguindo nas minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu TikTok, gente. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, vai ter mais vídeos, eu tô querendo essa semana fazer um vídeo por dia, espero que dê tudo certo. Então foi isso, tchau! Muito obrigada, gente!